Maquiagem de noiva e maquiagem social. Qual a diferença entre os dois serviços? O profissional pode cobrar que o cliente feche um determinado pacote? Se você viu o caso da cliente que expôs que mentiu para uma maquiadora a fim de conseguir uma produção mais barata, tenho certeza que também ficou com essas dúvidas. Pra você que não viu, eu te resumo. A biomédica empresária Bruna Eloísa publicou um vídeo contando que, ao pesquisar por profissionais que fizessem maquiagens para noivas, notou que o valor cobrado era mais alto que uma make social. Por isso, ela optou por ocultar a informação de que estava prestes a casar para pagar pelo serviço mais barato. No entanto, Bruna não esperava que a maquiadora fosse descobrir. E muito menos que a enviaria uma mensagem dizendo que se sentiu enganada. A maquiadora, Jayce Gonçalves de Abrantes, também publicou um vídeo contando a sua versão da história e a treta virou até caso de delegacia. Por isso, eu conversei com a advogada de Direito do Consumidor, doutora Júlia Mairink, que analisou a situação do ponto de vista do fornecedor e contratante. Aqui nós estamos diante de uma prestação de serviços no âmbito da beleza e, sendo uma prestação de serviços, nós aplicamos, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nele, no artigo 6º, nós temos as previsões sobre os direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, aqui eu vou destacar a liberdade de escolha e também o direito de acesso às informações sobre o produto ou serviço que está sendo prestado. Isso inclui durabilidade, qualidade, quantidade, composição e entre outras informações. No caso concreto, nós temos aqui uma maquiadora que oferece mais de um tipo de maquiagem, mais de um tipo de serviço a ser prestado. Por conta da diferenciação de serviços, ela também apresenta preços diferentes e é o direito do prestador de serviço ou fornecedor de produto de precificar o que ele oferece. Portanto, é direito da maquiadora precificar de forma diversas, serviços diversos. Mas também, por outro lado, é o direito do consumidor optar por qual serviço ele quer. Nesse caso, muito provavelmente, ao optar por uma maquiagem um pouco mais barata do que a maquiagem de noivo, essa moça, que na realidade era noiva, acabou selecionando uma maquiagem que deve ser um pouco mais simples ou leva produtos um pouco mais baratos ou com menor durabilidade ou até mesmo uma menor quantidade de produto. Por isso, é um serviço um pouco mais barato. Se eventualmente ela julgasse que era necessário uma maquiagem um pouco mais elaborada, com uma durabilidade maior ou com produtos de melhor qualidade, uma preparação de pele um pouco mais aprofundada, ela teria optado pela maquiagem de noiva e aí teria pago o valor que é cobrado pela maquiadora para fazer esse serviço um pouco mais elaborado. Então, aqui no caso concreto, não existe nenhum ato adesivo ao direito do consumidor, e sim a liberdade de escolha da consumidora e a liberdade de precificação da maquiadora.